Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior. Olá, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque e dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo Em Foque de Comunicação e do Semanário BocNews. E no programa de hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o candidato do TV, Partido Verde, o jornalista Moisés Fernandes, que já se encontra em nossos estúdios. E eu gostaria, candidato, de iniciar essa entrevista com uma pergunta que é comum a todos os candidatos, uma pergunta inicial. Por que o senhor quer ser prefeito em Santos? Muito obrigado pela sua presença, Moisés. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui no jornal, estar aqui podendo falar um pouco sobre a cidade de Santos. Mas aí, como eu já disse lá embaixo, e vou falar aqui, para que todos possam, é um grande prazer estar aqui contigo, que é alguém que eu acompanhei durante muito tempo, desde a minha época de jornalismo, aqui na Unimonte, fazendo o programa Opinião, acompanhava aquela bancada, aquela bancada de peso, aqueles debates que existiam, né? Toda aquela situação que eu podia acompanhar, eu sempre sonhava. Um dia eu quero estar nessa barra, infelizmente eu não consegui estar lá naquela bancada, mas hoje estou aqui e de verdade é um grande prazer mesmo estar com uma pessoa como você, que é um grande jornalista aqui da nossa região, alguém que de verdade fez muita diferença. A gente tem muitos outros jornalistas, e eu não vou citar ninguém, para não ser injusto, né? Poderia citar alguns e acabaria esquecendo de outros, mas certamente você representa muito bem todos esses jornalistas que fizeram uma grande diferença aqui na cidade de Santos. E para mim, de verdade, é um prazer estar aqui. Recebo com muita gratidão essas considerações, principalmente porque é vindo de um colega jornalista. Maravilha, obrigado. E aí por quê, né? Por que ser prefeito de uma cidade como Santos? A gente sabe que é um grande desafio, né? Uma cidade como Santos, uma cidade com um grande orçamento, como é a cidade de Santos. Uma cidade pronta, em alguns aspectos, uma cidade incrível, quando a gente pensa nas belezas naturais que ela tem, mas uma cidade ainda com bastante desafios, né? Quando a gente pensa na cidade de Santos como um todo, né? Porque muita gente olha para Santos e pensa, ah, na Zona Leste, Gonzaga, Ponta da Praia, né? Mas, na verdade, Santos é muito maior que isso, né? Santos tem a Vila Telma, né? Existe uma série de outras regiões, tem os morros, que a gente tem grandes desafios, né? Com relação a invasões, com relação a uma série de coisas que eu acho que precisam ser melhores pensadas. Então, acho que até pela natureza do meu trabalho, porque apesar de eu ser jornalista, né? E eu nunca, acabei não atuando tanto, né? Como jornalista, ou tanto como eu gostaria. Utilizo mais a comunicação, né? Que foi o que a gente aprendeu. Mas eu trabalho como consultor, né? Empresaria. Eu dou consultoria para algumas empresas. E até por essa facilidade, quando a gente entra dentro de uma empresa, logo a gente cria um diagnóstico inicial. A gente conversa com as pessoas e aí volta o jornalismo, né? Essa capacidade que o jornalista tem de perguntar, né? De querer entender o que falta, como que a gente pode melhorar isso aqui, de que forma que a gente consegue. Então, fica claro que a gente tem um diagnóstico, né? Aqui para a cidade. Que existem situações que precisam ser melhoradas e é isso que a gente quer, de alguma forma, apresentar nessa campanha. A gente sabe dos desafios que uma campanha como essa representa, uma campanha do Partido Verde, que é um partido que não é um partido tão grande, né? Como outros partidos, não tem a mesma estrutura, não tem uma série de coisas. Mas, ainda assim, eu me coloquei à disposição para, de alguma forma, poder debater essas questões. Eu confesso, e aí é a primeira vez que eu estou falando disso, talvez até para você, que eu cheguei a pensar em não disputar a eleição, por conta de tudo que a gente está vivendo, por conta de todas essas situações que a gente vem enfrentando. Só aqui na região a gente tem milhares de pessoas mortas, né? A gente, eu converso com médicos, com profissionais da saúde, a gente sabe o enfrentamento que isso está... O quanto foi difícil isso, e ainda está sendo, né? O quanto os médicos sofrem com essa questão, o quanto eles têm medo de enfrentar essa questão, mas, ao mesmo tempo, o quanto eles demonstram coragem para enfrentar tudo isso. Então, eu acho que é um momento difícil, né? Para você participar de uma campanha, para você pedir voto, para você, né? Uma campanha típica, completamente diferente. Completamente diferente, né? Então, e aí quando você estende isso para as famílias, né? Que passaram por dificuldade, que perderam entes queridos, aí mais ainda, né? Porque, assim, a gente já vivia, a gente já vinha de um momento desafiador, né? Para falar de política. Agora, então, é um momento ainda mais desafiador para falar de política. Agora, Moisés, você disse que é consultor empresarial, que está acostumado, portanto, a fazer diagnósticos de empresas, que, afinal, para as quais você trabalha, enfim. Diante desse cenário, o fato de você ser candidato, agora, prefeito, você foi candidato a vice-prefeito na última eleição, na chapa deliberada pelo então vereador Marcelo Delgosto Amaral, e você foi formou a chapa como candidato a vice. Eu pergunto, que diagnóstico você faz hoje no município de Santos, para poder apresentar soluções para os grandes desafios que a cidade ainda apresenta? Sim, então, é aí que eu queria, de alguma forma, chegar. Eu vou te falar de três áreas, né? A gente apresentou um programa de governo com propostas, a gente quer fazer uma campanha extremamente propositiva, né? Mostrar onde a gente pode, de alguma forma, ser decisivo e trabalhar, né? Mas, e lógico, esse programa abrange várias áreas, mas eu vou tentar aqui me focar em três áreas, né? Segurança, a questão do emprego e a questão do meio ambiente. Então, assim, são questões que eu acho que a gente vai ter desafios, que a gente precisa enfrentar e eu acho que eles precisam ser enfrentados. Mas, na verdade, eles já deveriam ter sido enfrentados em outros momentos e a gente vem deixando, ou empurrando com a barriga, ou segurando, ou não sei se é falta de vontade, ou às vezes é falta de alguém que esteja à frente do processo para promover algumas mudanças. Então, por exemplo, em relação à segurança, hoje a gente tem uma guarda municipal, né, aqui na cidade de Santos, que dá tapa em banquinha de mandioca, né? Ou seja, e eu penso que acho que uma guarda civil municipal, ela precisa ser muito mais que isso, né? Quando a gente olha aqui para a Praia Grande mesmo, né? Quando a gente olha para Caieiras, ou seja, a gente tem modelos, né, de uma guarda que trabalha de uma forma mais, assim, mais ostensiva, uma guarda que trabalha de forma mais preventiva, uma guarda que está mais próxima da população, no enfrentamento dessa questão, que é uma questão importante, não só para a cidade de Santos, mas para o Brasil como um todo. É prioritário. Quando a gente avalia pesquisas, são três áreas que preocupam a população em geral. Educação, saúde e segurança. Então, acho que a gente precisa olhar para essa questão agora, né? Essas seriam as prioridades do seu governo. Essa seria, com certeza, uma das prioridades, assim. Essa seria, mas lógico, que a gente precisa enfrentar a questão da saúde, né? Porque a gente percebeu, e aí vai até o meu parabéns, né? Porque hoje tem uma situação que acontece muito no Brasil. Só não me deixa me perder que eu vou voltar ainda nos três, né? Mas eu acho que tem uma questão importante que hoje em dia todo mundo fala muito mal de ser pedido público, né? De funcionário público. As pessoas... Existe uma facilidade muito grande para se fazer isso. Mas se não fossem os servidores públicos, se não fossem os hospitais públicos, a gente teria passado por um verdadeiro caos. Então, o problema não está no servidor público, não está no funcionalismo público e também não está na estrutura pública. O problema está na falta de repasses adequados para que a gente tenha uma manutenção adequada desses equipamentos. Recursos e gestão. Exatamente. E quando a gente viu que os recursos foram passados e que houve uma gestão desses recursos, a gente viu que o serviço público deu conta. E deu conta de uma forma, assim, brilhante. Ou seja, com relação ao enfrentamento importante que foi essa questão do coronavírus. Então, acho que a saúde também a gente precisa... Essa questão está muito associada a um outro ponto que você levantou, que é a questão da geração de empregos. Exatamente. Porque com a pandemia, muita gente perdeu emprego. Então, a geração de empregos também é a primeiraidade do seu governo. Com certeza. Isso é a primeira... Ontem, inclusive, eu dei uma entrevista para um pessoal de São Paulo que estava falando sobre isso, que está construindo uma espécie de perfis dos candidatos. E eu falei exatamente sobre isso. Se eu for eleito prefeito de Santos, essa vai ser a primeira questão. Que eu vou sair da prefeitura e vou direto à Câmara e entregar um projeto, porque eu não tenho como fazer isso com uma canetada. Você precisa da Câmara Municipal para desenvolver isso, que é o quê? É a criação de uma zona verde. Quando a gente vai no centro de Santos, a gente percebe hoje, nitidamente, que você... A cada duas lojas tem lá uma aluga-se ou vende. Aí você passa mais duas, aí uma aluga-se ou vende. É óbvio... E o que seria a zona verde? É, então. E aí é óbvio que as pessoas viram e falam assim para mim, pô, mas isso piorou com a pandemia. Mas não é verdade. A gente vem perdendo empregos de forma sistemática. Alguns números falam em mais de 100 mil postos de trabalho que a gente perdeu na cidade de Santos nos últimos oito, dez anos aí. Então, assim, é um número considerável. É óbvio que parte desse número tem a ver com a questão que a gente está vivendo, mas não todo. Ou seja, então, essa zona verde seria o quê? Seria uma área. Algo parecido com o que a gente tem no swap. Algo parecido com o que a gente tem em outros lugares. A própria zona franca. Ou seja, você criar a condição de que a gente se torne mais competitivo. E aí, por isso que a gente estava até falando um pouco antes de iniciar aqui. A gente estava conversando, até sobre alguns professores, sobre jornalismo. E essa questão dessa competitividade, ela precisa ser, e é óbvio que ela precisa ser, ela precisa passar pela Câmara, porque a gente perdeu, ao longo do tempo, competição. Ou seja, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos empresas aqui no Porto de Santos beneficiando Camarão, beneficiando Atum. Tínhamos empresas que trabalhavam com indústria textil. Então, assim, essas empresas promoviam uma grande geração, uma grande geração de emprego. E a gente perdeu isso. Ou seja, de um tempo para cá, a gente perdeu isso. Por quê? Por falta de competitividade. Como nós acabamos não sendo competitivos, essas empresas acabam indo para outros lugares. E não faz sentido, se você parar para pensar, porque o Porto de Santos, ele não saiu de Santos. Ele continua em Santos. E por que a gente não consegue atrair essas empresas para Santos? E essa pergunta, para mim, ela está ligada diretamente à questão da gestão. Ou seja, você precisa ter alguém, você precisa ter um núcleo de pessoas ligadas ao gabinete do prefeito fazendo essa gestão. A partir do momento que você consiga aprovar essa área, que seria uma área central e também alguns outros bairros, a partir desse momento, você fazer uma busca constante, ou seja, por empresas, para atrair essas empresas e depois conseguir reter essas empresas aqui no Brasil. Agora, Moisés, você colocou como terceiro ponto a questão do meio ambiente. Nós vamos falar muito sobre o meio ambiente, até porque você é candidato do Partido Verde. Mas, antes disso, eu gostaria de chamar o colega Humberto Chalube, lá na redação do Boc News, para que o Chalube, então, formule uma primeira pergunta ao Moisés Fernandes. Chalube, por favor. Olá, Chico. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bem-vindo, Moisés. Eu tenho uma pergunta mais específica, porque eu acho que algumas questões que o Moisés colocou até o momento, elas implicam também num relacionamento regional. Até na questão do emprego, nós tivemos recentemente o fechamento da usina da Cozipa e outras empresas de grande importância no polo, que, de certa forma, geraram reflexo também na cidade de Santos, até porque muitas das pessoas que trabalhavam nesses polos industriais, eles moravam aqui em Santos e geravam atividade aqui em Santos. E nós temos alguns problemas crônicos, que, na verdade, eles se interrelacionam com a questão das palafitas ali da zona noroeste, que não só pela questão habitacional, mas também pela questão ambiental, e a questão do lixo. Então, eu gostaria de saber, do Moisés, como ele pretende se relacionar dentro desse contexto metropolitano de relacionamento com as outras cidades na busca de soluções para esses problemas. Problemas comuns, né? É. Há vários anexicos. É, exatamente. Eu acho que Santos precisa voltar, né, e eu tenho, eu não sei se é uma avaliação que eu faço, e pode até ser que seja uma avaliação errada, mas eu acho que Santos perdeu o protagonismo que Santos sempre teve com relação à nossa região. É óbvio que aí você vai me dizer, pô, mas Moisés, então você não está falando de forma metropolitana. Aqui não tem como eu estar falando de forma metropolitana, porque eu sou candidato a prefeito de Santos. Então, a gente está falando para que a gente leve Santos a uma condição. É importante o crescimento de São Vicente, claro que é para a região, para a Praia Grande também, ou o crescimento que a gente observa a Praia Grande tendo, né, ou seja, até pela facilidade de você conseguir chegar a São Paulo via Praia Grande. Então, isso tudo é importante para a região, o crescimento do Guarujá, mas hoje nós estamos falando de, né, propriamente da cidade de Santos. Eu acho que essas questões que o Chalube colocou, elas não passam por 2020, elas também passam por 2020, mas eu acho que essas questões passam por 2022, né, ou seja, para que a gente consiga avançar nessas questões, primeiro a gente precisa recolocar Santos na sua condição, né, ou seja, colocar Santos verdadeiramente como a cidade que pode ditar os rumos da cidade de Santos. Nós temos aí o maior acordo da América Latina, nós temos o maior orçamento aqui da região, nós temos uma série de questões que são importantes, pertinentes à nossa cidade, e eu acho que nós temos que nos colocar dentro dessa questão. E, no segundo momento, nós precisamos pensar em 2022. Eu acho que hoje a gente perde, assim, eu acho que hoje a cidade de Santos, e até a região, né, como um todo, perde muito por conta da... não faço uma crítica aqui à representação que a gente tem hoje, os deputados que a gente tem na região. Pelo contrário, eu acho que eles são importantes e estão fazendo, ou estão buscando desenvolver um bom trabalho à frente do município. Só que eu acho que essa representação que a gente tem hoje, ela está muito aquém do tamanho da nossa região. As necessidades e desafios, né? Exatamente. Agora, ainda nessa área, nessa linha de meio ambiente, de Moisés, você como especialista nessa questão, eu queria perguntar para você o seguinte, como é que você pode conciliar hoje, no Brasil de hoje, com tanto desemprego, com tanta dificuldade, como conciliar desenvolvimento econômico, crescimento econômico e preservação ambiental? Uma das palavras, que é uma palavra que hoje, quando você conversa com pessoas ligadas ao meio ambiente, ela não é uma questão tão ampla, né, é bioeconomia. O que vem a ser a bioeconomia. Exatamente. Então, assim, é justamente você criar esse crescimento econômico mais atrelado ao quê? À sustentabilidade. Vou dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo importante, que eu acho que é algo que a gente vai precisar discutir também em janeiro de 2021, que é a questão insuportável, né, que se tornou o lixo, o nosso lixo urbano, né, e o aterro. Ele chegou num ponto insustentável, e agora algo precisa... De saturação, né? De saturação, de tudo, e agora algo precisa ser feito. E hoje mesmo eu estava conversando com um especialista, vindo para cá, até porque eu sabia que a gente ia conversar, né, um pouco, óbvio, sobre isso. Eu só não vou citar o nome do professor, que é um grande professor, uma pessoa que eu admiro, mas eu acabei não pedindo a autorização para estar citando, né, o professor. Mas depois, caso eu tenha essa autorização e vou falar com ele, e eu até coloco lá nos comentários, o professor, né, e ele estava me falando sobre essa questão, que hoje existe uma campanha, e infelizmente existe uma campanha, de desinformação, com relação a essa questão do lixo, que é uma questão importante. Ah, Moisés, você não quer resolver o problema do lixo? Claro que eu quero. É importantíssimo, eu acho que é urgente, realmente a gente precisa de uma solução. Mas a solução, para resolver a questão do problema do lixo, é um incinerador? E aí eu faço essa pergunta. A resposta cabe aos especialistas. Exatamente. E os especialistas... Os candidatos, né? E os especialistas dizem que não. Por quê? Primeiro, por uma questão importante. O nosso lixo é um lixo úmido. A gente não faz um trabalho de reciclagem adequado. E eu acho que isso fica claro, assim, para todo mundo, quando a gente observa. Se você for no lixo do seu prédio, no lixo... ali do lado do seu prédio, e pegar o lixo, em geral, ele é um lixo, assim, ele não é reciclado. Então, ou seja, então é um lixo difícil queimar. Então, assim, para que você queime esse lixo, você vai precisar de uma série de substâncias que vão ter que ser colocadas ali, junto desse incinerador, para produzir a queima necessária. Então, junto da queima desse lixo, você vai queimar plástico, você vai queimar metal, porque por mais que você faça a separação, essa separação, quando você fala em toneladas e mais toneladas de lixo, ela não vai ser adequada. Você vai queimar pilha, você vai queimar uma série de coisas que vão ser depositadas imediatamente na atmosfera. E ainda que você tenha um filtro, e existe um filtro para isso, é óbvio que parte dessa queima vai acabar vazando esse filtro e vai ser depositada na atmosfera. E quando ela chegar na atmosfera, para onde ela vai? Ela vai ser espalhada por todos os locais da cidade, inclusive em rios, em mangues, na casa. Ela vai ser vista, como a gente percebe, em chuvas, por exemplo, por conta da questão da queimada, essa chuva preta. Então, ou seja, tudo isso vai ser, de alguma forma, colocado. Inclusive, nós tivemos um especialista para falar dessa questão aqui na cidade de Santos, um especialista de Dallas, nos Estados Unidos, e ele deixou claro que essa hoje é uma tecnologia que ainda existe? Existe. Mas ela já está ficando ultrapassada. Ela está ficando obsoleta. Ela já não é mais utilizada em alguns países, nos Estados Unidos, na Europa. E por que a gente resolve trazer uma tecnologia ultrapassada para cá? E o pior, porque assim, ah, mas não vai ser pago. A iniciativa privada vai pagar essa questão. Aí todo mundo, ah, sensacional, a iniciativa privada vai pagar por essa questão. Custo zero. Só que assim, isso vai produzir por dia, por dia, mais de 300 toneladas, 300 toneladas, essa queima. Então assim, 300 toneladas por dia de algo que não vai poder ser colocado no aterro. Por quê? Porque isso é altamente tóxico. Ou seja, você pega um lixo que supostamente não é tão tóxico, que pode ser colocado num aterro, né, e resolver essa questão, e aí você transforma esse lixo em algo tóxico que não vai ser, não vai poder colocar. É por isso, mas acho que essa questão tem que ser muito debatida por especialistas, por pessoas que conhecem o assunto para que a população não seja mais uma vez prejudicada. Eu queria chamar normalmente o Chalub para mais uma consideração e mais uma questão, Chalub. O tema do lixo é realmente muito importante que essa é uma discussão muito antiga. Nós tivemos aqui um problema do lixão da Lemoa, para quem lembra, para tirar aquele lixão de lá foi um problema na época e se encontrou essa solução do sítio das neves. Eu gostaria de saber, de Moisés, qual é a solução que ele proporia para essa situação? Uma vez que o sítio das neves, como ele próprio falou, já está chegando no seu limite máximo. Avançar com essas áreas, identificar outra área de depósito, como é que é feito esse... Qual seria a proposta para uma solução anti-o incinerador? Então, a proposta anti-o incinerador é trabalhar com os biodigestores. Nós temos outras tecnologias que são tecnologias muito mais baratas. São tecnologias que, além de você... Você consegue produzir uma cadeia, ou seja, no sentido de geração de emprego, geração de renda, criação de uma indústria. Aí tem a ver... Funcionaria. Então, aí tem a ver com bioeconomia. Ou seja, então, assim, esse processo é um processo anaeróbico. Então, assim, você trabalha com partículas que são colocadas no lixo. Essas partículas... Assim, lógico, eu estou falando isso de forma... De uma maneira... Para que a população possa entender. Isso seria algo que levaria duas, três horas para você fazer entender. Só que, na prática, você não vai queimar o lixo. Através dessas partículas, você vai gerar uma série de situações e você vai queimar o quê? O gás. Então, ou seja, o gás que vai ser produzido através dessas partículas que vão ser colocadas lá no lixo, vai gerar um gás. Então, você queima um gás. E quando você queima o gás, isso não é depositado na atmosfera. Então, por que não utilizar uma tecnologia que é limpa... O biodigestor. Isso. Que respeita as normativas do meio ambiente brasileiro. Em resumo, você com o biodigestor transformaria o lixo em gás. E não só em gás. Você consegue produzir... Fazer com que esse lixo... Não seria um tipo de queima também? Não, porque você... Na verdade, você vai transformar isso em gás e esse gás é queimado. Só que quando você queima esse gás, ele não é colocado na atmosfera. Diferente da questão do incinerador. Você aproveita esse gás. Exatamente. Ou seja, e essa questão, porque para você chegar nessa questão, o problema está na dificuldade. Porque para você chegar nessa questão, você precisa ter um trabalho de reciclagem efetivo. Você precisa realmente promover, requalificar... E recursos para tanto? É muito mais barato. É muito mais barato. Porque assim, você na prática, você vai produzir, você vai produzir com isso, é material, você vai ver... É como se você estivesse beneficiando o lixo. Você consegue produzir, inclusive, bancos de praça, você consegue produzir aqueles brinquedos com parte desse material reciclável. Você consegue produzir uma série de questões. E isso hoje, infelizmente, não vem sendo feito. E aí, óbvio, você chegou numa condição onde você precisa, onde você precisa resolver. Porque assim, não tem mais onde colocar. Não tem sentido como o Shalhoub colocou, como ele questionou. E eu sei que não é uma colocação, mas um questionamento. Você procurar outras áreas para você depositar mais bicho. Essa é uma questão que realmente precisa ser resolvida. E precisa ser resolvida urgentemente. Só que existem outras tecnologias que estão muito mais alinhadas com a parte de sustentabilidade, com a parte de bioeconomia, com a parte do meio ambiente. Então, eu acho que é isso que a gente precisa de alguma forma, assim, buscar. Eu acho que é nesse caminho que a gente deve buscar. Então, assim, óbvio, a gente está iniciando um processo, mas se eu for prefeito de Santos, em janeiro de 2021, eu gostaria de sentar com a terra a comprar para que a gente busque essa solução. Iniciar esse processo. Exatamente. Moisés, nós temos aqui um quadro, O Povo Fala. Temos depoimentos de pessoas, de cidadãos, enfim, munícipes que fazem considerações para os candidatos à Prefeitura de Santos. E podemos chamar, Felipe, o quadro? Então, por favor, O Povo Fala. Eu espero que o prefeito possa agir na parte da educação, que hoje em dia os jovens que não têm oportunidade de emprego, não está, não está, está tudo jogado na rua respeito das drogas, e é difícil você passar a noite, você vê jovens jogados em calçada aí embaixo de marquise, às vezes por estrutura familiar e eu queria saber o que tem para fazer a respeito disso, entendeu? Mais ou menos isso. Ele deve investir na educação, deve investir no emprego, o desemprego está muito grande e na área da saúde está ótimo, porque a cidade está linda e manter a cidade do jeito que está. Está muito bom. Muito bem, Moisés, então as considerações do Paulo e da Luzia, o Paulo preocupado evidentemente com a juventude, com o desemprego, com a questão das drogas, esse verdadeiro flagelo que são as drogas, e a dona Luzia já falou em educação, saúde, nas prioridades básicas. O que você teria a dizer aos nossos munícipes? É legal que todos eles citaram a questão do emprego, ou seja, essa é uma preocupação comum a todos, ou seja, é algo que a gente precisa realmente trabalhar e eu acho que a gente vai conseguir fazer isso criando essa zona verde. E ainda que não seja eu o prefeito de Santos em janeiro de 2000, e 21, eu acho que é uma questão que precisa ser enfrentada por todos esses que hoje estão se colocando como candidatos. Sem dúvida, sem dúvida. E para que esse enfrentamento seja feito, para que a gente consiga atrair essas empresas, para que a gente beneficie os produtos aqui na cidade de Santos, para que Santos não seja só uma passagem desses produtos, desses caminhões, mas que a gente consiga de alguma forma utilizar isso como forma de crescimento e de geração de emprego para a nossa região. Em relação à saúde, é aquilo que eu percebo, que a gente até conversou, ou seja, que é essa questão que hoje a gente tem uma impressão de que a saúde vai bem, porque, óbvio, houve um repasse grande de recursos para a saúde e houve uma gestão desses repasses. desses repasses. Então, a gente aumentou o número de leitos aqui na região como um todo, então a gente tem uma melhor qualidade com relação a essa saúde. E eu acho que isso precisa ser mantido. Quando se passar a questão do coronavírus, eu acho que a gente tem que buscar a manutenção desses leitos e aí eu acho que para isso a gente precisa dos deputados fazendo força para que a gente consiga manter esses leitos que foram criados. Então, eu acho que isso tudo é importante. Penso eu, com relação à estrutura, eu acho que a gente já tem uma estrutura adequada, a gente tem algo importante para a região, é óbvio que a gente pode melhorar essa estrutura, até pode. A gente tem exemplos, por exemplo, como o Hospital do Subúrbio em Salvador, que é um hospital que foi construído através de parceria público-privada e hoje é um hospital referência. Então, eu acho que a gente tem essa outra alternativa, até porque a gente não tem tantos recursos para a construção de novos equipamentos, mas a gente pode fazer isso através da iniciativa privada. Então, eu acho que esse é um caminho quando a gente pensa em melhorar a estrutura da saúde, conversando com relação às perguntas que eles colocaram. E acho que a gente tem uma outra experiência bem sucedida, que para mim é uma experiência bem sucedida, com relação à educação. Com relação à educação, acho que a gente tem uma boa educação aqui na cidade de Santos, mas acho que a gente precisa melhorar a nossa estrutura como um todo. A gente já observou algumas situações onde você tem problemas com telhados, você vê situações acontecendo com relação à estrutura de educação na cidade de Santos e eu acho que isso precisa ser enfrentado. E como isso pode ser enfrentado? Acho que a gente tem um modelo aqui do nosso lado, aqui na cidade da Praia Grande, que foi feito através de parcerias mesmo com a iniciativa privada, onde você observa locais onde você poderia instalar algumas estruturas de educação e você propõe para o dono daquela estrutura criar uma verdadeira estrutura e já adequada às novas necessidades. Então, ou seja, você acaba conseguindo dar uma estrutura melhor, ou seja, com relação à educação e com isso é óbvio que você acaba melhorando o ensino como um todo. Moisés, eu queria saber de você o seguinte, nós temos um belo orçamento em Santos, um orçamento considerável, mas esse, pelos estudos que são feitos, balanços, etc., esse orçamento está comprometido com folha de pessoal e custeio da máquina. E esse comprometimento é da ordem de 95% do orçamento. Na melhor das hipóteses, restariam 5% para investimentos. como administrar diante de uma realidade econômica como a orçamentária como essa? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer na Ascalé é entrar dentro da prefeitura e entender para onde estão sendo colocados esses recursos. Porque existem alguns recursos que eles estão lá como se eles estivessem sendo, mas eles podem ser de alguma forma remodelados, ou seja, eles podem... Então, assim, existem algumas questões que eu acho que a gente vai precisar enfrentar até para que a gente possa fazer os investimentos que a gente acredita ser importante. E acho que isso está muito diretamente ligado ao número de... Isso não só, para não parecer que é uma situação que eu estou me referindo à cidade de Santos, mas a política como um todo. Eu acho que, assim, nós precisamos olhar hoje essa questão dos comissionados. Ou seja, hoje a gente tem um número grande de comissionados, isso quando a gente pensa numa estrutura estadual, numa estrutura federal, numa estrutura municipal. Então, eu acho que isso, de alguma forma, precisa ser revisto. Eu acho que, assim, nós já temos lá funcionários, nós já temos pessoas concursadas que entraram para desenvolver... Tem um quadro de funcionários públicos. Exatamente. E são pessoas extremamente competentes, porque, assim, passaram por um curso, para estar na área onde elas podem, de alguma forma, operar. E acho que hoje o que falta é justamente você criar, e aí eu acho que isso realmente falta em algumas áreas, por exemplo, assim, projetos, sabe assim, projetos específicos, mas projetos encabeçados por pessoas que entendam da área. Porque, assim, não tem muito sentido, por exemplo, eu estou aqui diante de um jornalista, de um jornalista que conhece muito da área, de um jornalista que dá aula, de um jornalista que viveu a cidade de Santos. E aí eu coloco em cima dessa pessoa que tem uma competência conhecida, uma pessoa que, de repente, não tem esse mesmo conhecimento. E para coordenar esse jornalista. Então, assim, não faz o menor sentido. E por que que essa... Ah, mas Moisés, por que que se coloca essa outra pessoa que estão em cima de alguém que tem competência reconhecida, alguém que tem conhecimento, que atua na área por tanto tempo? Muitas vezes você coloca essa outra pessoa por questões políticas. E aí eu acho que isso, assim, é importante a gente ter algumas pessoas dentro de algumas áreas. Claro que a gente precisa... que é assim, nós estamos falando de um trabalho que é essencialmente político. Mas eu acho que a gente precisa rever a forma... Valorizar o funcionário. Exatamente, assim, porque, assim, essas pessoas... de carreira... E essas pessoas, às vezes, não se sentem tão valorizadas. Por quê? Que elas não se sentem valorizadas? Justamente por essa falta de... E aí, naturalmente, você percebe um desgaste. Só que se você tivesse um projeto adequado... Vou dar um exemplo. a questão do enfrentamento que nós precisamos fazer. E eu acho que ela é urgente também. A questão das pessoas moradoras de rua. E por que isso não está sendo feito? Por que a gente não cria um projeto envolvendo a Secretaria de Saúde? Envolvendo o empreendedorismo? Envolvendo a ação social? Envolvendo a guarda municipal? Por quê? Porque existem... O porquê de estar envolvendo essas pessoas? Por conta das questões de envolvimento com crime organizado? Por conta das drogas? Que tem algumas pessoas que passam por alguns distúrbios? Tem a questão da ação social em si e o empreendedorismo. Por quê? Para que você possa tirar essas pessoas da rua você precisa da condição de... Oferecer trabalho. Exatamente. E nós temos como fazer isso. Por exemplo, nós temos as frentes de trabalho. Por que não aproveitar algumas dessas pessoas nas frentes de trabalho? Que são aquelas pessoas que pintam lá. Então, assim, por que não? Assim, agora, por que isso não é feito? Por que a gente não cria um projeto? Por que a gente não coloca pessoas? E na sua avaliação, qual é a razão? Falta de vontade. Para mim, é falta... Vontade política? Eu creio que sim. Eu creio que é falta de vontade de realmente modificar as coisas. Santos já foi, Lascala, referência nessa área. Santos já foi referência... Mas foi referência em muitas outras... E referência internacional. E por que hoje a gente está... Hoje as pessoas dizem para mim assim, ah, mas não há nada que a gente possa fazer. A gente não pode colocar a mão. A gente não pode levar as pessoas. Claro que pode. Moisés, eu queria chamar novamente o nosso colega jornalista, Humberto Chalubi, que está na redação do Boc News, para que participe da nossa conversa e que todo mundo lhe mais uma pergunta para você. Chalubi, por favor. Eu queria ir nessa linha das finanças que a gente vai, com certeza, ver um quadro muito difícil no próximo ano. A conta que está sendo feita agora vai ser cobrada nos próximos anos. não só pela questão da saúde, mas pela questão da própria queda de arrecadação e outros fatores que realmente vão tornar os próximos anos de desafios. E nesse processo todo, nós temos duas empresas municipais, uma quase que totalmente controlada e a outra que o município partes, que é a Coab e a Prodesan, que ao longo desses últimos anos perdeu a finalidade inicial de dever que deveriam cumprir e se transformaram em pontos de sangria financeira do município, com prejuízos anuais. Como é que o Moisés, caso seja eleito prefeito, pretende tratar essa questão nessas empresas? São questões realmente fundamentais. Quando a gente pensa na questão da perda de arrecadação, ela pode até resistir, mas hoje ela não é uma verdade. Santos hoje tem uma arrecadação maior do que a arrecadação de anos anteriores, até por conta da questão envolvendo o Porto de Santos. Então, dito isso... A inadimplência também é alta, até em razão da pandemia. Sim, ok. Mas assim, mas você tem. Do ponto de vista orçamentário, que muitas vezes o orçamento acaba sendo até considerado uma peça de ficção. O fato de você lançar o orçamento não significa necessariamente que você vai realizar esse orçamento. Sim, mas com relação a outras cidades, você já não consegue nem lançar. Tem uma certa liderança. Exatamente. Santos está liderando nesse sentido. Aí, eu acho que pontualmente, a gente precisa pensar nessa zona verde, porque aí você vai trazer novas empresas, onde você vai aumentar a arrecadação e gerar emprego. Então, naturalmente, você aumenta mais empregos para a região, você movimenta isso de alguma forma, atraindo empresas, e que você vai ter fatalmente um orçamento maior. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas aí, eu queria me prender numa questão da prodesão. As empresas. É, porque eu nem respondi ainda. Prodesão é quase, claro. E porque eu nem respondi ainda a questão com relação às comunidades. Porque o Chadobe perguntou, eu acabei não respondendo, mas a gente ainda volta nessa questão, que eu acho que também é uma questão que precisa ser enfrentada, que ele colocou, com relação a essas moradias. E está, de alguma forma, ligada a essa questão da habitação, da Coab. Então, acho que a Coab, hoje, quando você pensa em habitação, a construção de habitação, você precisa ter parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. E aí, você vai enfrentar, realmente, problemas com relação ao recurso. Porque quando você olha para o Estado, quando você olha para o governo federal, houve, é óbvio, uma perda de arrecadação. E eu tenho conversado muito com o Orlando, que é alguém, que é o presidente da Associação Brasileira de Parcerias Público-Privadas. Então, eu acho que as PPPs podem ser uma solução quando a gente pensa na questão da habitação. Então, eu acho que o caminho para a construção de moradias, o caminho para a gente melhorar essa questão da habitação, o caminho para a gente melhorar essa questão das invasões dos morros, o caminho para a gente retirar algumas pessoas de moradias insalubres, como a gente tem em uma série de comunidades, está na parceria público-privada. Ah, mas, Moisés, existe dinheiro para isso? Por incrível que pareça, existe. existem empresários dispostos a fazer investimentos importantes. E eu acho que a gente precisa criar condição de atrair esses investimentos. Aí, de novo, nós vamos precisar do quê? Da Câmara Municipal, para propor essa verdadeira mudança, essa verdadeira construção. E acho que uma área que precisa ser beneficiada com relação a isso é a área central, porque é uma área que vem perdendo investimento, vem perdendo empresas há muito tempo. a construção de unidades habitacionais no centro. Essa é a proposta. Não, essa é uma das propostas. Eu acho que isso é importante, porque o centro de Santos perdeu as pessoas que orbitavam ali no seu entorno. Quando eu era criança, eu lembro que a gente ia passear, não era no shopping. E nada contra passear no shopping. Eu adoro passear no shopping, eu levo minha filha para passear no shopping. Mas eu acho que a gente pode ter outras opções. Eu, criança, ia com a minha mãe no centro de Santos. A gente ficava lá nas lojas americanas, fazia as compras, tomava sorvete, dava uma volta na praça normal e ficava às vezes a tarde toda. Por quê? Porque existia toda essa questão. E hoje o centro está ficando, assim, cada vez mais esvaziado. Então, eu acho... Exatamente. E é uma área importante da cidade. É uma área onde está o Lago Unifácio, onde a gente tem toda uma questão que a gente poderia criar com relação ao turismo histórico. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessa questão e eu acho que a solução para ela, para a gente ser mais objetivo e eu não ficar sem responder o Chalube, eu acho que são as parcerias público-privada. Com relação a... Antes disso... Ah, não, não. Não, não. Porque o senhor... Não, não. Se você pretenderia extinguir essas empresas, dada a situação difícil que elas... Eu acho que isso é uma questão que é difícil eu responder, assim, sem ter posse do orçamento, sem entender o estado onde elas estão, mas acho que isso é uma questão que precisa ser enfrentada, acho que precisa ser pensada. Não faz muito sentido você ter algo que não está produzindo nada e, de repente, você ter um custo, um custo com... Um passivo. É, mas aí eu quero deixar claro, não estou falando da Prodesan, estou falando apenas da Coab com relação a isso, para que não haja... Ou seja, eu acho que é algo que nós podemos pensar. Por quê? Porque se você não está produzindo e, ao mesmo tempo, existe um custo, não tem sentido. Qual é a empresa que funciona assim? Pensa numa empresa, ou seja, ela só funciona se existe o lucro, né? Se você não tem lucro, tem receita. Exatamente. Agora, com relação a Prodesan, eu acho que é uma questão completamente diferente. Assim, eu acho que realmente a Prodesan, como o Chalube colocou, perdeu um pouco da sua ideia inicial, da sua característica, daquilo que ela procurava fazer, daquilo que está até no seu nome, que é o desenvolvimento de Santos. Ou seja, é uma empresa que veio para desenvolver a cidade de Santos, para gerar emprego, criar renda, para promover toda uma transformação e acho que ela ainda pode e deve voltar para esse trilho. E aí dou um exemplo claro em relação a essa questão para que a gente possa entender. Nós temos dentro da Prodesan, ou como uma estrutura associada à Prodesan, a usina do asfalto. Ela está lá. Ela existe. Existem empresas que gostariam de comprar uma usina do asfalto pronta como aquela. E por que a gente não reativa essa usina do asfalto? Por que a gente não torna ela competitiva? Por que a gente não utiliza ela para participar de licitações? Não só aqui na Baixada Santista, porque a gente precisa de asfalto praticamente todo dia. Todo dia a gente está recapiando ruas, todo dia a gente está... Por que a gente não usa isso de alguma forma? Para a criação de renda, empregos e uma série de questões. aí quando a gente pensa no asfalto, o nosso asfalto, eu não sei se a população ou grande parte da população sabe, mas ele é um asfalto cancerígeno. E hoje existem tecnologias que poderiam trabalhar com um asfaltamento, que é um asfalto bio, ou seja, onde ele não produz essas substâncias cancerígenas. Por que a gente não traz essa tecnologia para cá? E existem empresas dispostas a dividir essa tecnologia e começam a fazer a implantação disso através da usina do asfalto. Ou seja, quando você promove algo nesse sentido com relação à usina do asfalto, naturalmente você vai ter uma outra realidade. Naturalmente os números serão outros. Naturalmente você tem... Então, assim, são questões separadas. Primeiro tem a questão da CDHU, que eu acho que é uma questão, e eu acho que tem a questão da PRODESAN, que é uma outra questão completamente diferente. Acho que a PRODESAN, nós temos técnicos lá, nós temos pessoas lá extremamente capacitadas, que poderiam gerar diagnósticos extremamente ricos em relação à Cidade de Santos. E diagnósticos que se colocados como planejamento e se executados, poderiam gerar transformações importantíssimas na Cidade de Santos. Uma delas é essa questão da usina. Então, eu acho que a gente precisa verdadeiramente pensar na questão da usina, reativar, talvez, essa questão, entender o que que precisa ser feito para a reativação dela, para que ela possa voltar a gerar recursos que são recursos importantes. E isso passa, e aí só me permita, talvez, por essa questão desse número grande de pessoas que acabam sendo colocadas nessas estruturas. Então, acho que é isso que a gente precisa enfrentar. Acho que a gente precisa avaliar esses números de uma forma mais técnica, entender o porquê desse déficit, onde ele está, e aí enfrentar esse déficit. quando você tem um problema, você não extingue aquele problema. Você não... Vou dar um exemplo. A gente tem um problema com algum parente nosso que está dando um determinado problema. Você vai lá e extingue o parente? Não, você busca solucionar. Então, acho que a mesma coisa funciona em relação ao Prodesign e em relação à usina. Você não acaba com ela, mas você procura resolver o problema. É mais um dos grandes desafios da cidade. Moisés, você é candidato do Partido Verde, do PV, que em eleições anteriores participou de coligações. Desta feita, com 16 candidatos à Prefeitura, não houve aliança, o PV não fez a composição nem aliança com qualquer outra agremiação. Por quê? Porque a gente quer propor. Eu acho que o mais importante hoje, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer propor essas situações. Se elas vão ser realizadas ou por quem elas vão ser realizadas, eu não sei. Mas eu penso que é importante que a gente coloque essa questão. Essa questão da usina do asfalto que eu estou te falando, eu acho que é uma questão importante. E está aí, está colocada. E se eu tiver a oportunidade de colocá-la nos debates, em todos os lugares, eu quero colocar essa questão. Essa questão da educação está aí, está colocada. E eu acho que a gente tem uma proposição em relação a isso que é importante. Essa questão da Prodesan, eu acho que é uma questão que a gente está colocando. A questão dos comissionados, a questão da segurança, ou seja, de ter uma guarda municipal realmente que se aproxime mais de uma polícia municipal, que tenha um outro tipo de papel. Eu acho que a gente tem que parar de perseguir a banca da mandioca. Eu acho que a gente tem que estar perseguindo outro tipo de situação. Então, eu acho que a gente quer propor. E quando você faz uma coligação, naturalmente, você desaparece, você desaparece dentro do processo. Porque o processo acaba sendo liderado por alguém, e aí naturalmente essa pessoa conduz o processo. E aí algumas situações, como por exemplo a questão do asfalto, ela acaba sendo colocada no segundo plano. A questão da discussão da usina acaba sendo colocada num outro plano. Então, assim, quando você tem essa visibilidade, não. Eu acho que dá para a gente falar sobre essa questão. Suscitar essas questões. A questão do lixo, como a gente já falou aqui. Então, assim, são questões importantes que precisam ser levadas. É uma questão que será muito debatida, certamente. Uma outra questão, assim, rápida, Moisés. A sua candidata vice-prefeita é a bancária Sônia Brunetti. Isso. Qual será o papel da sua vice-muída do aluno? Então, aí eu tenho que até primeiro agradecer a Sônia ter aceitado esse convite porque é alguém que tem uma experiência incrível de gestão. É alguém que esteve à frente da ABB durante muito tempo. Alguém que gerou um resultado. Quando você vai conversar com as pessoas lá dentro, é uma pessoa extremamente respeitada, amada, no sentido de ter promovido uma gestão incrível. De ter, inclusive, guardado recursos. Ela pegou a associação numa situação e entregou ela com superávit incrível. Eu não vou falar de números aqui porque eu posso estar errando os números. Mas o papel dela no seu governo? O papel dela é esse papel de gestão. É esse papel realmente de promover alguém que faz uma verdadeira... Exatamente, será uma secretária. É, porque é alguém que faz uma transformação incrível à frente de uma associação é capaz de promover uma transformação incrível à frente de uma secretaria. Isso sem falar no papel dela como da importância da gente ter esse olhar feminino à frente do processo. Santos é a primeira vez que Santos não tem uma candidata mulher, mas a gente tem uma candidata vice que certamente vai gerar um... Eu tenho certeza que vai promover um trabalho... Nós já estamos aproximando pelo final do programa, Moisés, eu queria chamar novamente o colega Humberto Salubi para que formulasse mais uma pergunta, Salubi, por favor. Eu queria que o Moisés tentasse dar uma dimensão... Ele citou essa questão da zona verde na possibilidade de geração de emprego e fez uma relação também com o centro de Santos. A gente já teve no centro de Santos vários projetos, o Alegra Centro e vários outros que, de certa forma, foram tentativas de incrementar, de retomar o movimento do centro nos níveis que eram antigamente. Eu gostaria que ele detalhasse um pouco qual é a ideia específica dessa zona verde e se engloba também essa questão da recuperação do centro, principalmente também no quesito que envolve o turismo. Então, é uma excelente pergunta, Charles, de algo que eu acho que é importante a gente entender. Quando eu falo nessa zona verde, a zona verde é só um nome. Pode usar zona azul, zona amarela ou a gente pode utilizar um outro nome. Eu utilizei esse nome até por conta do Partido Verde. Então, eu acho que isso é o mais importante. A ideia é de você atrair empresas. Ou seja, você trazer empresas para o município. E aí, para isso, você precisa ter algum tipo de isenção. Então, assim, num primeiro momento. É o princípio do Alegra Centro, inclusive. Você atraiu, oferece isenção, as empresas vêm, se instalam e tal. O que diferencia esse projeto dos anteriores? Primeiro, porque você não tinha um núcleo. Assim, eu acho que quando você pensa assim, por exemplo, quando a gente entra dentro de uma empresa e aí me permita falar da experiência empresarial, por exemplo, eu entrei recentemente em uma transportadora há um tempo atrás para desenvolver um projeto e a gente tinha um retorno X de faturamento. E aí, a gente precisava ou a gente entendeu que a gente vai alcançar um outro patamar. E o que a gente fez? A gente criou um núcleo de pessoas buscando novos negócios. E acho que com relação à gestão pública, precisa ser encarado da mesma forma. E acho que para isso funcionar ou para isso acontecer, eu acho que esse núcleo precisa estar ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Ou seja, precisa ser algo que esteja, sabe assim, colocar aqui, na mesa do prefeito. Precisa ser algo que a todo momento o prefeito entra e fala assim, eu preciso atrair empresas, eu preciso gerar empregos, eu preciso olhar para esse núcleo e falar qual o resultado desse núcleo está tendo em relação a essa questão que é uma questão importante. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa criar esse núcleo com pessoas preparadas, com especialistas, pessoas capazes de atrair essas empresas e mais que isso, pessoas que prospectem essas empresas. porque a empresa não vai adivinhar que existe uma zona verde em Santos. A gente vai precisar levar essa questão para fora, a gente vai precisar vender essa questão que está diretamente interligada à questão que o Xalube falou do turismo. As pessoas não vão descobrir que José Bonifácio está aqui, a gente vai precisar levar isso para fora, vender, mostrar para eles para que a gente possa fortalecer o turismo. Mas aí, respondendo especificamente à questão do Xalube, essa é uma questão importante com relação a essa zona verde, a atração das empresas, esse núcleo gerador de novos negócios, ou seja, atraindo empresas para essa zona, para a nossa cidade, para a nossa região e mais que isso, a questão das moradias. Porque a solução do centro, ela não passa só pela geração de emprego, ela passa pelo fluxo de pessoas no centro da cidade de Santos. E aí, você precisa modificar isso, porque assim, se você, hoje quando a gente pensa em passear, se a gente falar assim, vamos tomar um café, lascada, a gente fala, vamos qual shopping, vamos lá no Balneco, vamos no Praia Mar, vamos, sei lá, não sei. Então assim, não necessariamente hoje, pelo menos eu acho que isso não passa pela maioria dos cientistas, vamos até o centro, a não ser as pessoas que lá trabalham. Então eu acho que a gente precisa resgatar esse glamour, esse charme que é ir até o centro de Santos. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, com a atração dessas empresas, porque aí você gera uma condição melhor, você gera um fluxo maior de pessoas convivendo ali no centro. segundo, com a questão da moradia, que eu acho que ela é fundamental. Então assim, através das parcerias público-privadas, ou seja, pessoas, você vai atrair o comércio. E aí você naturalmente atrai o comércio, e aí você fecha essa questão. E existe uma, na verdade, é uma ideia que eu tenho, eu até já conversei com isso, mas eu acho que isso precisa de um estudo mais aprofundado, mas aproveitando que eu estou aqui, eu acho que é algo que é importante talvez a gente refletir. Quando você pensa em centros turísticos, quando você pensa em cidades turísticas, em qualquer cidade, normalmente o centro turístico ele é saída ou ele é entrada de veículos? Normalmente ele é entrada. No caso de Santos, não. Então assim, quando a gente está saindo de Santos, de repente para uma reunião em São Paulo, o que você pensa? Você pensa no centro de Santos ou você pensa no teu destino? Você pensa no destino. Então assim, você não passa pelo centro de Santos. E quando você retorna ao centro de Santos, você também não passa pelo centro de Santos. Ou você sobe lá por cima do elevado e cai diretamente no Gonzaga ou você vai pela perimetral e cai diretamente lá para o lado da ponta da praia. Então, acho que repensar a forma como isso está colocado talvez seja importante, mas é óbvio que para isso a gente precisa de um estudo. Mas talvez entender a entrada de Santos, repensar a maneira como isso está sendo colocado e entender será que não pode ser feito de uma forma diferente para que quando a parte dessas pessoas cheguem a Santos, elas passem pelo centro de Santos e aí naturalmente elas acabam sendo retidas. Porque quando a gente chega em uma cidade, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente para o carro e vai tomar um café, vai conhecer ali o... Então assim, talvez é algo que a gente possa também repensar com relação ao centro de Santos. é óbvio que existe um impacto com relação a essa questão, um impacto importante. Então acho que precisa ser feito um estudo. Mas eu acho que é um estudo que poderia de alguma forma ser viabilizado pensando no fortalecimento do centro da cidade de Santos. Moisés, temos ainda cinco minutos para encerramento do programa e passa bem rápido, né? Muito rápido. Eu pergunto, eu queria saber de você o seguinte, como é que você está desenvolvendo e pretende desenvolver nos próximos 50 dias a campanha em plena pandemia? Porque a campanha foge do padrão usual. É aquele padrão em visitas às pessoas, visitas às feiras livres, enfim, para se tornar uma campanha praticamente tecnológica para as redes sociais, enfim. Como é que você está conduzindo essa campanha? Então, essa foi uma questão que a gente até conversou, que eu acho que, assim, eu acho que todo mundo refletiu sobre isso, sobre o momento, de participar ou não de um processo como esse, mediante a tudo que a gente está vivendo. Eu acho que é uma campanha realmente atípica, né? Eu participei, né? De um processo. Sim, sim. Uma campanha normal. Uma campanha normal, uma campanha onde você visitava as pessoas, você ia a eventos. Eu acho que hoje, necessariamente, a gente não vai ter eventos como, sei lá, vou dar um exemplo, a festa lá da Tainha, que aí deu todo mundo lá, paletas, e uma série de questões. Eu acho que a gente vai acabar não vivendo isso, né? E a gente vai ter que acessar as pessoas da melhor maneira possível. Você acha que isso nivela os candidatos ou, de alguma maneira, equilibra mais a eleição ou não? Eu acho que não. Assim, nunca há um equilíbrio, né? Elas falam assim, quando você pensa numa eleição, você tem pessoas que têm condição financeira, e essa condição financeira... Falando nisso, o recurso do PV. É. O fundão. O PV faz parte do fundão. São recursos suficientes? São razoáveis? Então, a gente... Isso é uma questão que ainda está sendo discutida, ainda está sendo... Então, assim, eu acho que o mais importante é que, assim, nunca há um nivelamento, né? Assim, não existe um nivelamento. Você sempre vai ter pessoas que têm mais recursos e são partidos mais estruturados, ou seja, com mais pessoas, com mais deputados, e você vai ter aqueles partidos que não orbitam, né, dentro dessa esfera. Então, seja uma campanha virtual, seja uma campanha onde você vai para a rua, que é uma campanha que a gente está chamando ela de normal, né? Talvez o normal, a partir de agora, seja essa nova... Tecnológica. Exatamente. Mas eu acho que a questão da igualdade nunca tem. Eu acho que o mais importante, que aí eu acho que isso é fundamental, e aí, como jornalista, eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar, é essa situação de a gente poder propor algumas coisas. De a gente poder fazer as pessoas refletirem sobre algumas coisas que foram importantes, onde a gente poderia ter citado em outra coisa. De abrir espaços democráticos para que todos possam ter oportunidade de expor as suas ideias, como faz aqui o Grupo Info. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, eu acho que o mais importante é o que o Grupo Info está fazendo, o que o jornal está fazendo, está propondo. Vamos vir outras pessoas aqui, vamos falar sobre outras propostas. E acho que todas elas precisam ser ouvidas. Para que a população possa extrair aquilo que ela considera o mais razoável, o mais viável. E possa escolher. Claro, democraticamente. E naturalmente, de repente, você vai ter uma proposta de um partido X que, de repente, ele não é eleito. Aquele partido acaba não sendo eleito. Mas se for uma proposta bem colocada, de repente, essa proposta pode ser absorvida por aquele grupo que, de repente, vence a eleição. E eu acho que isso é o mais importante. Ou seja, para que a gente, eu acho que durante esses últimos anos, pelo menos é a visão que eu tenho, e aí como jornalista, e aí você sabe do que eu vou falar, eu acho que se perdeu a capacidade de ouvir. E eu acho que o gestor público, aquela pessoa que se coloca à disposição de estar à frente de um processo como esse, precisa ouvir. E para ouvir, a gente não consegue fazer isso trancado aqui dentro do estúdio. A gente precisa sair para a rua para conversar com as pessoas. Transparência, conversa, diálogo, política é essencialmente conversa. Exatamente. Diálogo. Me diga uma coisa, para encerrar, Moisés, você, o PV, tem uma chapa de vereadores, vem para esta disputa para obter cadeiras no legislativo? Vem, isso também é uma alegria, por isso também da campanha majoritária, para atrair esse voto para essa legenda. Nós temos hoje uma chapa completa, com 32 nomes, com todas as mulheres, então assim, isso, eu acho que isso foi, isso é um grande avanço, quando você pensa no momento, a gente sabe de muitos partidos que não conseguiram montar a sua chapa completa, ou seja, tiveram dificuldades, e o Partido Verde conseguiu mais uma vez montar a sua chapa, e isso, óbvio, tudo isso está na pessoa do Mário, o Mário Bernardino, que é um cara incrível, um cara assim, que eu aprendi a admirar, um cara assim, uma pessoa sensacional, e um cara que promoveu essa chapa, ou seja, montou essa chapa, que hoje ela está completa, e eu tenho certeza que dentro de um processo importante, a gente vai fazer uma ou duas cadeiras para o Legislativo Santista, e vai ser algo histórico com relação ao PV, depois de 20 anos, 20 e poucos anos, que a gente está tendo uma candidatura majoritária do PV aqui na cidade, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer cadeira no Legislativo Santista com o Partido Verde. Muito bem, este foi Moisés Fernandes, jornalista, consultor empresarial e candidato do PV, Partido Verde, à Prefeitura Municipal de Santos. Eu agradeço muito a presença do Moisés aqui na sede, o grupo em foco de comunicação para nos conceder essa entrevista, e desejo a você boa sorte nessa campanha, Moisés, e aos nossos amigos internautas, eu agradeço muito pela atenção, pela audiência, estaremos de volta amanhã para mais um programa dentro desta série neste ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Muito obrigado e até lá. Você acompanhou o Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascala Jornal.